Fala assim, Carlinha. Não, eu te juro, meu café é ótimo. A culpa foi da máquina. Eu não tenho certeza que alguém foi lá e mudou a regulagem da máquina. Alguma coisa assim. Não sei. É por isso que sai água pra tudo com o telado, né? Quero só ver se o promotor chega lá ainda hoje e encontra aquela sujeira que a gente deixou. Não, não, não. Nem brinca, nem fala isso. Mas pode deixar que a gente delata, não, tá bom? Obrigado, senhorita. Mas conta, como é que é trabalhar com o gume da lei? Olha, não é porque é seu pai, não, mas eu admiro muito o doutor Leonardo. Primeiro que ele é um cara muito bacana, né? Segundo que no trabalho ele é apaixonado pelo que faz, sabe? Super corajoso. Bom, pra quem tá começando como eu, é estimulante, né? Aprendo muito com ele. É, ele é um cara super legal mesmo. Mas é muito durão também, né? Às vezes, assim, não. Ele é um pouco rígido. Ele não tem vacilo, não, sabe? Tem que ser tudo certinho, tal. Mas e você? Conta um pouquinho mais como é que é ser filha do doutor Leonardo. Uma dureza. Ele parece que eu tô sempre na condicional. É só dar uma vaseladinha e pronto. Ele já me manda de volta pra prisão. Bom, se você precisar, então, do meu advogado, eu ainda não me formei, mas dá pro gasto. Ah, olha! Cheio de coragem. Quer dizer, então, que você enfrentaria o promotor pra me defender? É, por você eu enfrentaria isso.